Jornalista Helene Santos da TV Canção Nova morre aos 38 anos A jornalista Helene Santos morreu nesta terça-feira, dia 21 de novembro, aos 38 anos, vítima de uma pneumonia e infecção generalizada. Ela estava grávida de 23 semanas e o bebê que esperava também faleceu. A morte de Helene foi informada pela TV Canção Nova, emissora católica onde ela atuava há mais de 15 anos em Cachoeira Paulista. Segundo a emissora, onde Helene apresentava um telejornal, a jornalista precisou ser internada na manhã de segunda-feira em um hospital em Lorena, no estado de São Paulo, mas não resistiu e morreu nesta terça-feira. Helene morreu por insuficiência respiratória em decorrência de um quadro de pneumonia e uma infecção generalizada. Ela era casada e deixa o marido e um filho de um ano e oito meses. Na nota, a Canção Nova prestou orações, sinceros sentimentos e solidariedade aos familiares e amigos. O corpo de Helene e do bebê foram velados e sepultados na quarta-feira em Guaratinguetá. Quando ainda estava na faculdade, em 2008, Helene conseguiu uma oportunidade como estagiária na TV Canção Nova, empresa onde se consolidou e foi sendo promovida de cargo ao longo da carreira. Em 2009, ela se formou em jornalismo no Centro Universitário Tereza Dávila, na Unifateia, e começou a atuar como produtora de televisão. Além de produtora, Helene foi diretora de telejornal, revisora de texto, repórter e apresentadora. É com pesar que comunicamos o falecimento da jornalista da TV Canção Nova, Helene Santos, aos 38 anos de idade.